E aí, manos, beleza? Aqui da Valorapatia, estou aqui com o Histério e com o Nofax no TS, mas eles não estão jogando comigo, obviamente, né? Mas o Nofax e o Histério estão aqui pra me ajudar com uma coisa, porque os caras são inteligentes, entendeu? Histério mais ou menos, mas o Nofax é um cara inteligente, é que o Histério manda umas paradas aí. É o seguinte... Não, ficou ofendido, tá? Obrigado. É nóis. Obrigado. A gente vai fazer um negócio que se chama Montanha Russa da Eutanásia. A Eutanásia é aquela parada que pacientes terminais podem optar por morrer, né? Por desligar os aparelhos e acho que no Brasil a Eutanásia ainda não é aprovada. A parada é assim, foda-se. Não é isso que importa. Ih, mas... Nossa, mas eu não consigo fazer ela tão íngreme. Que merda. Tão íngreme. Depende da Montanha Russa, dá pra fazer vertical até. É, então, essa aqui eu peguei não dá, não. Eu peguei a mais cara. E é o seguinte, então, se é isso que ele está falando, né? Da pessoa ir desligar, morrer. Realmente, a Eutanásia é você ter autorização de optar por morrer, né? Ter legalização pra optar por morrer. É isso, gente? É, né? Não tá tão errado. Enfim, é isso mesmo. Os caras não me respondem, foda-se. Eu não sei. Ah, tá, Onofax. É porque tinha uma pista standard aqui. Consegui. Eu acho que a Eutanásia é aquela injeção lá que dá pra pessoa morrer. É, não. A Eutanásia é, eu sei que é, tipo assim, a lei, tipo assim, de, ah, posso morrer, eu posso... Tipo assim, eu tenho opção de morrer, tá ligado? Tipo, e pode ir em alguns países e outros não. Enfim, resultante é uma montanha-russa que se você andar, ela você morre. Quem me mandou isso aqui foi o Funk, que me mostrou. Existe um projeto já feito dessa tal montanha-russa. E é isso que a gente vai tentar fazer, gente. Tentar fazer uma montanha-russa da morte. O ponto é, eu acho que talvez as pessoas nem entrem na montanha-russa, né? Acho não. Provavelmente elas nem entram. Tanto que não existe nenhuma dessa no mundo. Mas, a ideia aqui que é, é que você suba por dois minutos, certo? E na hora de descer, você entra numa sequência de loops. Se não me engano, são seis ou sete loops. E aí as pessoas não aguentariam sobreviver a isso por causa da pressão de sangue na cabeça, por causa de falta de respiração. E é isso que eu vou tentar fazer aqui agora, certo? Deixa eu fazer o primeiro teste dela aqui. Ai, foi. Beleza. Eu falo pra vocês já. Aqui dá pra ver a força G ou não faz? No teste consegue. Consegue ver ponto a ponto no montanha-russa. Duração. Ih, mas... O carrinho não aguentou subir não, ele devolveu. Ele voltou, ó. Que merda. Ele devolveu. Mas tem que fazer a primeira queda gigantesca, mano. Mas não tem nenhum tipo de freio? Deixa eu ver se eu consigo colocar o trim brake aqui. E uma curva fodida também. Não, mas pra subir, por que será que não sobe? A ideia é que ele subisse, né? Por que que não... Não, tem que pôr trilho pra subir, né? Straight and Bunked Track. Entry. Tá, aqui tem entrada. Eu queria muito... Ah, tá. Aqui, achei. Cable Lift. Ah, dá pra colocar pra puxar por cabo. Vamos lá. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Acho que agora vai no fax. Vamos ver se ele vai... Ah, mano. Mas que pênis! Para o teste. Tá, então o primeiro desafio é fazer essa baga... Cable Lift. Put trains up... Uninclined. É isso, é. Ele não deixa eu colocar o negócio? Cacete. Pera aí, manos. Beleza, manos. Ó, voltamos aqui. Eu consegui subir ela mais. O Lofax me explicou aí que eu tava usando o trilho errado, né? Eu tinha que usar o trilho de subir. Ok. Então aqui ela já tá subindo mais ou menos o suficiente. Bem devagarzinho o negócio puxa ela. E aí vem a descida que tem que ser vertical. Eu acho que a gente vai ter que bater o Força G que tá aqui, ó. No talo, velho. E aí tem que ser difícil pra cacete, mas a gente vai tentar. Então vamos lá. Aqui ela tem que descer. Assim. A queda tem que ser vertical mesmo, né? Não faço. Ah, vertical você vai conseguir mais força. Porque se eu bater a gravidade, quase não forçando a gravidade, né? Conseguir mais alteração. Tá. Agora eu acho que já... Tem que virar um pouquinho. E aí começar a fazer os loopings agora. Sequência de seis loopings. Boladíssimos. Mas isso aqui funcionava e ia ser muito legal. Foda é que realmente eu acho que ninguém vai entrar na montanha russa. Eu vou deixar ela de graça. Será que alguém quer se matar? Ih, mas pronto. Agora eu não tô conseguindo fazer o looping. Por que eu não tô conseguindo fazer o looping? Pô, meu Deus do céu. Caralho, mano. Eu já fiz looping. Não é tão difícil. Ai, grandissíssimo. Pênis. Pera aí, mano. Vou ver de novo o que eu tô fazendo de errado aqui. Ó, pessoal. Voltamos aqui pro vídeo. A montanha russa tá pronta. Tá? E é o seguinte. O Nofax, o pessoal do negócio que eu não tinha visto, são sete loops necessários. Ué. Eu mandei começar o teste, mas não foi. Apesar que ele não tá indo. Ah, é porque eu pausei o jogo. Ok. Vamos lá, então, pessoal. Então, ó. É o seguinte. A montanha russa, ela tem sete loops aqui. Né? Então, vocês podem entrar comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E ela termina aqui. Deixa eu ver onde é que ela tá. Tá subindo. A falta é que ela demora pra cacete. Deixa eu mandar a câmera no ride dela. Câmera de primeira pessoa. A gente tá no assento número um. Esse é o movimento na... Vocês vão tudo morrer, galera. É, literalmente. Literalmente, se você achar esse vídeo agora, você vai morrer. E aí, se ela vai fazer o que ela vai fazer, eu acho que é o que ela vai fazer. Eita, porra. Tá. É isso. Então, e aí, se eu deveria matar a missão, por quê? Vamos lá. Pode parar o teste aqui. Deixa eu ver... Ah, porra. Eu parei o teste muito cedo. Ô, idiota. Eu parei o teste muito cedo, mano. Cacete. Deixa eu tirar aqui da câmera, vai. E, ó, galera. A gente parece que a gente assistiu lá na velocidade de atelerada. Mas a gente assistiu na velocidade normal, tá? E é aquela velocidade ali mesmo. De acordo com o estéreo, se você pegar um cara... O recorde mundial de resistência à força G, ele tava falando pra gente, é de 4 segundos na força quanto, Onofax? 46, né? 47. 47. Então, o cara ficou 4 segundos, um cara preparado, um cara treinado, fez isso pra sobreviver durante 4 segundos. Ele teve que se preparar a vida inteira pra aguentar 47 de força G. A gente vai ver agora. Quanto que vai dar com força G aqui da minha montanha-russa? Ó, as pessoas não se divertem, o medo delas bate 20, Náusea bate 20. Resultado. Que deve ser o máximo. Ó, o máximo de lateral G que eu consegui foi 34. De upwards, 41. De downwards, eu consegui 31. Isso aqui mata. Já é o suficiente pra matar alguém. Agora, tem que ver se as pessoas vão topar entrar nessa bagaça, né? Essa é a grande pergunta. Então, a gente vai tentar agora montar a fila dela. Ó, ela tá pronta. A gente pode colocar uma entrada. Se uma pessoa entrar, eu tô feliz, já. Não vai entrar ninguém, eu acho. Será que não, mano? As pessoas não podem ser tão cruzonas. Coloca aí pra sair com qualquer capacidade. Ah, é, né? Tem que esperar qualquer verdade, verdade. Todo mundo quer ver essa porra matar alguém, velho. Pedro, ele tava aí, já veio, só pra ver as pessoas morrerem. Falou em morte, apareceu. Puta, foda que a entrada ficou muito longe, Dudu. Da entrada do pai, não acho que dá certo. Vamos tentar. O que eu sou minha, vai vir alguém aqui, morrer. Ó, ó, já tá vindo gente, tá vindo gente, tá vindo gente. Aqui não tem opção, velho. É a montanha-roça da roça da morte, foda-se. Tá aberta. A moça não entrou porque o parque tá fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir o parque aqui. Ah, não, tá aberto o parque. Ela entrou porque ela tem noção do que... Então, ela entrou e saiu. Ela entrou, viu a montanha-russa e saiu. Agora eu vou ter que esperar alguém... Ah, tem que configurar o negócio pra andar em qualquer situação, né? Ah, não, de graça, né? Nossa, tá vindo uma penca de gente. Agora vai. Ticket price. Um dólar. Vou por zero. As pessoas vêm e vão embora. Tem que ser grátis, tem que ser grátis. Tá, mínimo ride. Any load. Ó, as pessoas vêm e vão embora. Só ninguém tá aí caramba. Waiting time. Mano. 15, porque o cara já vai ter pago. Ela tá ali. O máximo 30, ok. Ó, as pessoas vêm e vão embora. As pessoas chegam na porta e vão embora, velho. Eu quero muito ver. Preciso dos bandos de bunda mole do caralho. Eu vou pagar pra alguém andar nessa porra. Eu vou pagar. Foda-se. Para o teste. Ué, tem alguém. Peraí, tem alguém? Por que você tá andando? Ah, não é porque eu coloquei any load, né? Aí ela vai sozinha. Ok. Calma. De graça. Pra entrar na montanha russa é de graça, gente. É um parque. As pessoas chegam e vão embora. Eu não entendo. Por quê, né? Que absurdo. Ficou tanto carinha na montanha russa. É, eu não tô entendendo, mano. Indo pra casa, ó. Chegando. Eles chegam. Aí eles vão pra casa. Ah. Olha os pensamentos, Zé. Vamos sair desse lugar. Isso aqui. Chegando. Indo pra casa. Que dia incrível. O dia incrível o cara não fez nada. Só tem um negócio no meu parque. Ele chegou, olhou e foi embora. Que merda. Pai, pelo amor de Deus, alguém! Dá pra dar um brinde pra alguém que for no motel russa? Eu vou cobrar a entrada no parque. Foda-se. Eu vou colocar dois dólares porque aí os pais vão obrigar as crianças a falar Eu já paguei pra você nessa merda! Você não vai agora? Você não queria vir? Você não viu no parque de diversão? Não queria... Eu não queria vir no parque de diversão! Então é isso que eu quero. Pera aí. Antes eu preciso aqui arrumar o... Não. Vou dar um jeito esse povo entrar aqui, ó. Aí, garoto. Vamos lá. Pagou. Paga pra entrar. Paga pra entrar, filha da puta. Vem, 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 vem. As pessoas não vêm! Vou meter um brinquedo aqui só pra atrair as pessoas. Pera. De algum jeito ele tem que vir, mano. Aqui, ó. Eeeh, chapéu mexicano. Que legal. Uhul. Olha que brinquedo divertido, pessoal. Boa. Foi. Agora não é possível. Aí, pode abrir aqui. Aí eu vou deixar as primeiras pessoas virem brincar nesse brinquedo, entendeu? Aí, ó. Eles vieram, ó. Beleza. Já vieram. Beleza. Vieram. Ah, desistiram. Cacete. Então, ó. Já vieram as primeiras famílias aqui. Então, o que eu vou fazer? Atrair. Ai, 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 ai. Meu Deus. O pessoal chega na porta e vai embora. Vai. Ih. Olha, por que as pessoas não vão nesse brinquedo, gente? Onde o Murkido? Caralho, eu não consigo entender por que as pessoas simplesmente não vão, velho. Eu arriscaria. Eu ia falar, porra, ele tá sem fila ainda. De graça, sem fila? É isso mesmo? Ai, caralho. Eu vou pagar pra alguém vir nessa porra. Tem como pagar? Vamos ver dinheiro aqui. Vai. Não. Menos 10. Não, não dá. Foi pra 100, filha da puta. Não. E se eu tacar marketing, meu fato? Eu acho que vou tacar marketing. As pessoas, as pessoas que podem... Gente burra. Não é possível, mano. Não é possível. Nem de graça, Pati. Ah, mano. As pessoas... Caraca, velho. Só porque o Bogo ia matar elas. Eu tinha que ter a possibilidade de eu controlar um cara, né? Pô, tinha um rollercoaster, eu tinha que pegar os caras, lembra? É, eu brigar, né? Porra, que merda. Move group. Aqui, ó. Eu posso mover eles. Dá pra mover, Nolfaxo. Como é que você brigou? Eu cliquei neles e tinha move group. Mas não dá, não. Não dá pra soltar eles em qualquer lugar, não. Será que se eu decorar o brinquedo... Será que eu consigo convencer eles a vir? Eu vou tentar decorar o brinquedo. Vamos ver. Que decoração legal. Cadê os dragões? Vou colocar 80 dragões aqui. Todo mundo gosta de dragões. Vai, gente. Paga aí só pra entrar ali pra ver o dragão. Paga não, é de graça, filha da puta. Impossível, mano. Eu vou mover a força. Não, vem pra cá. Eu vou ser, ó. Vem pra cá. Eles não... Mano, eles não deixam, velho. Eles não vêm mesmo, assim. Eu queria ver... 16%. O American Arrow parece ser muito intenso pra mim. Não é possível. Não é possível. Eneload não, vai. Ah, tem que ser eneload mesmo. Cara, eu não sei o que fazer, velho. Pra colocar as pessoas lá. Porque se eu diminuir as paradas, Zonofax, se eu diminuir o medo, por exemplo, as pessoas não... Não, elas não vão morrer, né? Ela tá com medo porque eu tenho medo de morrer, porra. Mano, pior que eles se acumularam de tal jeito. É que as pessoas se batem pra não ir no brinquedo. Ai, cacete. Pra mim, eu tô indo em ninguém também, ô, potinho. Não vai, né? Eles não vão, não. Ô, põe... Vou entrar na outra russa na saída do brinquedo e corta o outro caminho. Olha, essa é boa. Será que dá pra fazer isso? Eu vou tentar. Eu vou tentar, mano. Pega aquele brinquedo mais popular e põe o caminho só pra montar o arroz da morte. É, ó. Tá aqui, eu tô com o brinquedo já aqui. Ele tá bombando. O que eu precisaria fazer? Deixa eu pensar. Como que eu posso driblar esse pessoal pra eles irem pro lugar errado? Não, cara. Põe na saída do brinquedo. Não, mas eles chegam na... Eles chegam na portinha, ô, Nofaxo, e se batem. Não, eles vão rodando, ninho. Vai ter um pouquinho... Eles vão ter opção, né? Então, pede. Deixa eu fazer, Nofaxo. Fecha essa entrada aqui. Fecha, vai. Freed is there, meibs. Ah, eu tô jogando no modo free. Por isso que não tem dinheiro, pessoal. Fica tranquilo aí. Cadê? Mexe. Fecha ele. Move a saída pra cá. Beleza. E aí, liga. Ok. Bolofaxo, agora eles não tem opção, mano. Vou vai ou fica preso pra cima. Vou ver, vai, vai, vai. Tá entrando uma galera já aqui, ó. No chapéu mexicano. Todos esses bobão aí, ó. Mal sabem eles o que é o caminho da morte. Nossa, eu tô muito ansioso pra isso, mano. Brincaram. Vai, 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 vai. Ah, porra. Não, você tá brincando que o meu brinquedo quebrou, velho. Ninguém nem foi nele. Por que que ele quebrou? Cacete. Deixa eu contratar o cara aqui. Aquele tiozinho da mecânica lá. Ah, mas eu tô meio chateado. Essa é a real. Mecânica, é sua obrigação. Arrume essa bagaça aqui. Pelo amor de Deus. Ele foi pro lado errado, mano. Ai, é pro lado certo. Boa, garoto. Ai, ele ficou preso, mano. Por que saída? Cadê a saída? Ah, eu não coloquei saída. Será que é por causa disso? Que a galera não tá indo? Ah, deve ser mesmo. Peraí, agora tem uma saída. Aí, pessoal. Cadê? O gelador também não tá chegando lá por causa que não tinha saída. Vamos ver. Agora ele foi, ó. Lufaco, essas pessoas estão ficando presas e não vão pra lugar nenhum. Ó, as pessoas pedindo ajuda aqui, ó. Galera, galera. Socorro! Eles não podem passar pela areia aqui, ó. Eles não podem. Ah, meu Deus. Deixa aqui ser na tosca. Eu vou deixar. Ixi, filho. O brinquedo tá rodando de novo. Vai ficar gente cheia ali até eles se matarem. Alguém arrumou esse vídeo hoje. Ah, mano. Mas o mecânico não vai lá arrumar, velho. Ah, ele arrumou, ele arrumou, ele arrumou, ele arrumou. Beleza. Vai, vai, vai. Ah, vocês vão ficar presos aí até vocês irem no meu brinquedo. E eu ainda vou fazer uma campanha de marketing. Fazer na televisão. Duas campanhas na televisão. Ó, dá pra começar na terceira. A televisão também. Boa. Ó, é mais gente ficando preso, Arofax. Aí, bobão. Você quer ir embora? Vai ir embora. Vai pelo brinquedo, seu babaca. Aqui, ó. Vem. Você vê o que acontece de eu mover essa pessoa pra cá. Olha que idiota. Eu movi o cara pra longe e ele voltou pro lugar que ele fica preso. As pessoas estão desesperadas, Arofax. Eles estão pulando e pedindo ajuda. Eu estou com um pouco de dó. Na verdade, não. Isso é engraçado. O que foi esse vídeo, velho? É, eles estão todos, tipo, eles estão parados, assim. Pelo amor de Deus. Olha isso, que cena ridícula. Olha isso, olha esse gordo. Mano, que cena ridícula. Eu vou brigar eles. Eu vou colocar algum monstro indo atrás deles aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar algum cenário aqui de monstro perseguindo essa pessoa. Dragão aqui, ó. E aí, pessoal. Que tal vocês enfrentarem um dragão? Ai, eu estou colocando um dragão que eu fizeram as pessoas, rapaz. Não adianta. Uma cara de pânico. Qual a cara de pânico desse maluco aqui? Que dó, velho. As crianças estão rachando o bico aqui. O resto do pessoal está meio magoado. Essa galerinha aqui é toda hora também. Tem um quarto desesperado aqui. Coitado. Ah, pessoal. Olha, galera. A gente terminou por aqui esse vídeo. Eu construí a Montanha-Russa da Morte, entendeu? Você pode tentar aí na sua casa também. Se vocês souberem algum jeito que dá para fazer deles entrarem. Só se eu modificasse a Montanha-Russa depois deles já terem entrado, né, Nofax? Pausa o tempo. Não dá. E tira todo mundo. Tira todo mundo? Tira todo mundo. Separar o brinquedo na hora que tá coisa e tira todo mundo. Tá, então, pessoal. Olha, eu vou deixar o link da Montanha-Russa da Morte aí na explicação aí no topo da descrição para que vocês possam entender como é que funciona a Montanha-Russa da Eutanásia. E se vocês tiverem alguma solução para isso, se tiver algum jeito de colocar a pessoa dentro do brinquedo, vocês me avisam, porque... Deixa eu pegar essa família aqui, ó. Vou pegar uma família. Duas crianças. Não dá, mano. Não dá para forçar eles aí. Não dá para pegar eles e jogar eles na água? Não dá, não dá. Da água? Deixa eu ver, dá água. Também dá. De algum jeito vai dar certo. Não dá para afogar eles aqui, ó. Tô afogando eles, ó. Mas não... Só dá para dropar eles no caminho mesmo. Aqui, ó. A multidão só aumenta, só. Ai, que saco. A gente deitou, pessoal. A Montanha-Russa da Morte está construída. É esse brinquedinho aqui, ó. Essa pequena inclinação. Nossa, eu acho que eu exagerei. Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. E se você tiver alguma solução, deixa aí nos comentários para a gente ver se alguém morre nesse jogo. É nóis. Um beijo. Fui.